Você quer ter filhos, Jaque? Quero. Quero ter um casalzinho. Ai, meu Deus. Eu acho que a Jaque vai ser uma mãe coruja. Ah, eu vou, que eu já sou coruja com a minha irmã. Gente, você tem uma relação muito... Eu sou apaixonada na Giovana, meu Deus do céu. Eu falo que ela é a filha que não saiu da minha barriga. Que eu amo demais ter um amor. Quantos anos ela tem? Acabou de fazer 13. Ai, meu Deus. E aquele videozinho dela abraçando o Mariano, gente. Nossa, eles são... Sensacionais, assim. E quando ela conheceu ele, ela tinha um pouquinho de ciúmes, né? Tanto é que... E o Mari super cuidadoso, assim. A gente não beijava na frente dela, nem selinho, nem nada. Que ela ficava assim, tipo... Onde ela mora, Jaque? Em Rondonópolis. E aí, nós tivemos a oportunidade de ficar um mês em Campo Grande. E a família toda reunida. Que delícia. Viraram melhores amigos, assim. Chegou um momento que ela nem queria saber de mim. Era só, Mariano, Mariano, Mariano. Amo Mariano. No aniversário ele ligou pra ela. Ela ficou, mamãe! O Mariano me ligou! Ela é... Ela é muito gostosa, assim. Mas eu quero muito. Eu quero ter... Você também quer? Todo mundo quer ter filho, gente, não é? Sim, lógico. Não, todo mundo não. Não dá pra generar a gente. Ô, Jaque, mas aí você não acompanhou muito, então, a infância dela, né? Porque você já tava aqui em São Paulo. Se ela tem 13... É, não acompanhei muito, não. Não foi muito, né? Mas isso é muito incrível. Porque mesmo não estando lá tão presente, ela sempre foi muito apaixonada por mim. A gente sempre teve uma ligação muito forte. Nós somos 15 anos de diferença. E mesmo assim, a distância não... Não atrapalhou. Não atrapalhou em nada. Muito pelo contrário, deixou mais forte. Eu tô com o nariz ruim. Eu fico aqui... Aí no microfone... Eu tô saindo do microfone, mas não dá, né? Muito potente. Eu toda hora tô batendo a boca no microfone. Tô perdendo aqui a noção do espaço. Tô perdendo aqui a noção do espaço.